Estou muito feliz, não podia ter escolhido melhor do que a Lover's House. Já vamos na segunda aposta, portanto esta é a nossa segunda aposta. Sei que sempre fomos muito bem recebidos e sempre nos esclareceram as dúvidas todas. É tudo 5 estrelas, são muito cuidadosos com os animais. Experiência muito boa. Muito bom, foram espetaculares, tudo super esclarecido. 3 meses de espera, mas valeu a pena. Aconselho a toda a gente a ficar a comprar o cão. Estou encantada, nem sei muito bem o que dizer. Estão muito cuidadosos com os cães e eles são lindos e super bem cuidados. Estamos muito contentes. Sem dúvida o melhor criador. Felizes e aconselhado. Foi a melhor escolha que eu fiz. E pronto, se dámos de marar agora. Obrigada. Obrigadinho. Obrigado.